Imagina que você tá lá, feliz e contente, jogando o seu game. Às vezes não é nem um game pesado, mas de repente a tua tela fica preta. A tua tela fica preta e a única solução é reiniciar o seu computador. Se você já passou e está passando por isso, esse aqui é o vídeo certo pra você, porque eu vou te ajudar a consertar esse problema. E relaxa, tá? A tua placa de vídeo não tá com problema, o teu processador não tá com problema. É um detalhezinho que a gente vai resolver nesse vídeo aqui de hoje, tá? Eu vou seguir alguns passos e eu digo que se você seguir os mesmos passos que eu te indicar nesse vídeo, vai solucionar o seu problema. Você pode às vezes fazer um dos passos só e pode resolver, mas eu recomendo que você faça todos os passos que estarão descritos nesse vídeo, tá bom? Vamos direto lá pro vídeo, galera, sem enrolação. O que que eu vou recomendar pra vocês? Eu tenho um programinha aqui que ele se chama Eobit Uninstaller. Com o Uninstaller, a gente vai seguir o primeiro passo. O primeiro passo é você desinstalar dois programas que podem estar instalados aí no seu computador. Quando eu fiz a minha pesquisa sobre todo mundo que estava tendo esse mesmo problema, muitas das pessoas tinham esses dois aplicativos instalados. Então você vai ter que desinstalar esses dois aplicativos. Quais são eles, tá? O primeiro deles é o River Tuner. E o segundo deles é o MSI Afterburner. Algumas pessoas chamam de MSI Afterburner, que é o nome em inglês, né? Obviamente. Ok, então você vai ter que desinstalar esses dois programas. Eu vou fazer isso aqui agora na frente de vocês. Selecionei aqui os dois programas e eu vou desinstalar. Por que que eu gosto de usar o Eobit Uninstaller? Porque ele remove os arquivos residuais, chave no registro, etc. Ele limpa tudo. Então eu gosto de fazer essa desinstalação completa. Vou clicar aqui para desinstalar. Ok, aí você aguarda esse processo de desinstalação alguns momentos depois. Olha aí, ó. Nessa parte do processo, ele limpou ali as chaves dos registros. Show de bola. Então você pode fechar ali o Eobit Uninstaller. Ou então, se você quiser fazer a desinstalação através do Windows mesmo, pode. É só você apertar a tecla do Windows e digitar Adicionar ou Remover Programas. Nessa janela aqui que vai abrir, do Adicionar ou Remover Programas, você coloca aqui o MSI Afterburner, né? Acha aqui e coloca o Riva Thunder aqui e desinstala através do Windows. O próximo passo é você abrir o seu navegador e pesquisar pelo Display Driver Uninstaller. Mais conhecido como DDU. Por que você vai baixar esse programa, tá? Esse programinha aqui, ele vai limpar todos os arquivos de drivers de placas de vídeo, tá? Que estejam instalados no seu computador. Eu, particularmente, minha placa de vídeo é uma RTX 3070. Com esse programa, você desinstala tanto os arquivos da NVIDIA, né? GeForce, quanto os da AMD. Vou clicar aqui no Download Mirror USA. O Download vai começar aqui automaticamente. Ok, vou instalar nessa pasta aqui mesmo. Minha pasta de downloads. Vou descompactar aqui mesmo. Ah, para Guru 3D DDU. Deve ter ido lá pra cima aqui. Guru 3D DDU. Vou executar esse programa, tá? Ok, ele vai extrair aqui dentro mesmo. Extraiu DDU. Você vai executar esse programa, tá? Display Driver Uninstaller. Ok, executa esse programa. Essa parece ser a primeira vez que você utiliza. Deixa eu começar, dependendo do seu problema. Isso pode ajudar ou piorar. Tem um backup do sistema, vai... Beleza. O que que acontece, tá, pessoal? Eu vou... Eu vou remover... Vou clicar aqui para remover o physics também. Não clica nessa opção. Deixa ela desmarcada. Vou deixar o restante. Ah, ok, ok, ok. Ok, vou clicar aqui em fechar. Então, vou falar que eu quero desinstalar uma GPU NVIDIA. Então, o primeiro passo é clicar aqui, ó. Limpar e reiniciar, tá bom? Então, quando você clicar para limpar e reiniciar, Ele vai limpar todos os drivers e vai reiniciar o teu computador. E ele vai reiniciar com uma tela de uma resolução muito baixa. Então, os ícones vão ficar todos grandes. Vai ficar tudo meio bizarro, tá? Mas tudo bem. Depois, você vai voltar e instalar os drivers mais atuais da NVIDIA, no meu caso. No seu caso, pode ser o da AMD. Você vai instalar os drivers mais atuais, mas você vai direto no site da fabricante e baixar o driver de lá. Você não vai baixar por uma ferramenta, por exemplo, a GeForce Experience ou, sei lá, qualquer uma outra ferramenta que baixe drivers. A própria Iobit tem um driver update, esqueci o nome. Um programa que baixa drivers. Não, você vai lá direto no site da fabricante e vai baixar o driver mais recente. Então, vou clicar aqui, limpar e reiniciar. E provavelmente, tá? Eu vou ter que voltar daqui a pouco com a gravação de quando o meu computador for reiniciado. 20 minutos depois. Ok. Então, vamos lá. O próximo passo é você abrir o seu navegador. Você vai lá no Google e você vai digitar NVIDIA Latest Driver. No meu caso, né? Porque a minha placa de vídeo é uma RTX 3070. Então, eu vou no site da NVIDIA. Se o teu caso é AMD, você vai digitar AMD Latest Driver. Ok. Então, eu vou botar aqui NVIDIA Latest Driver. Aqui, ó. Drivers oficiais. E confere se é o site da empresa mesmo, tá? Não cai nessas coisas esquisitas. Quer ver? Vou achar aqui, ó. Techspot. LifeWire. Não. Vai no site da fabricante. Então, eu vou lá nos drivers oficiais. Vou selecionar aqui qual que é a minha placa de vídeo. A minha é uma 30 series, né? Que é a 3070. Meu Windows é o 10 mesmo. 64 bits. O driver game ready. Português Brasil. Vou mandar procurar. Beleza. Ele achou aqui o driver mais recente, né? Vou clicar em baixar. Esse download inclui o driver gráfico e o aplicativo GeForce Experience e tal. Beleza. Vou baixar aqui. Vou botar aqui nos meus downloads, ok? O que que acontece, pessoal? Provavelmente, esse problema de apagar a tela, né? No meio de um jogo. Pô, comigo já aconteceu até durante live. Eu tava no meio da live, do nada apagou a tela e eu tinha que reiniciar o computador. E detalhe, tá? Só funciona reiniciando no botão. Não funciona você dando um Ctrl Alt Del, por exemplo. Abrindo o gerenciador de tarefas. Não. Você tem que ir lá no botão e reiniciar o botão do reset, né? Ou então desligar o computador. Vou aqui pro data de modificação. É isso daqui mesmo. Vou mandar ele extrair aqui. Deixa eu ver. Normalmente ele extrai no C2 pontos, tá, pessoal? Eu tenho um SSD no C2 pontos. Então eu prefiro pegar uma pasta temporária, por exemplo, em outro driver. E vou desempacotar lá. Uma hora depois. Ok. Então agora ele tá abrindo aqui o instalador do driver. E no meu caso eu vou selecionar aqui, tá, os drivers gráficos e o GeForce Experience. Porque eu uso a questão de fazer live pelo GeForce Experience. Eu uso as ferramentas lá do GeForce Experience. Então vou dar um ok aqui. Aqui eu vou selecionar a personalizada. Por que a personalizada? Porque eu vou clicar aqui ainda em executar uma instalação limpa. Mesmo tendo limpado aqueles drivers lá, utilizando o DDU, eu vou executar uma instalação limpa. Agora demora muito tempo, né? Provavelmente você já instalou os drivers alguma vez na vida. Você sabe que demora. Então agora, paciência, vamos esperar instalar aí todos os drivers. Enquanto ele instala os drivers, é provável que a sua tela pisque algumas vezes, que ele ajuste, mude a resolução, faça coisas desse tipo, tá? Mas é normal. Tenha paciência e aguarde aí o processo finalizar. No meu caso, ele terminou aqui de instalar. Eu vou clicar aqui pra fechar. Ele vai abrir o GeForce Experience, mas se você quiser, não precisa abrir o GeForce Experience, né? Lembrando que quando eu falo GeForce Experience, driver NVIDIA, etc. É porque eu tô falando pro meu caso que a minha placa de vídeo é da NVIDIA. Se a tua placa é AMD, vai ter o programinha lá da AMD. Você vai executar o mesmo processo, né? Porque aqui o importante é o processo, tá bom? Qual que é o processo? Completo, né? Resumindo aqui tudo. Você vai desinstalar o MSI Afterburner. Você vai desinstalar o Riva Turner. Você vai baixar o DDU, que é pra limpar todos os drivers, todos os arquivos de drivers da placa de vídeo, né? Você vai baixar o driver de vídeo mais recente, de acordo com a sua placa de vídeo. Você vai instalar, fazer uma instalação limpa desses drivers. E pronto, o seu problema vai estar solucionado. Sua tela não vai mais apagar no meio de uma gameplay, no meio de alguma situação. Como eu já citei aqui mais cedo, a minha já acabou no meio de lives. Várias vezes, inclusive. Acho que umas três vezes no meio de uma live. Desligou a tela, apagou tudo e eu tive que reiniciar o computador. Então, fazendo esse passo a passo aí que eu descrevi, você não vai ter mais esse problema. Deixa eu te pedir uma coisa antes de acabar o vídeo, tá? Dá um like nesse vídeo aqui, porque a maioria das pessoas assiste o vídeo, vai testar, funciona. Só que elas não voltam lá no vídeo pra dar um like, pra falar que funcionou. Então, eu peço que você dê o like agora. E se você for testar essa solução, comenta aqui embaixo que você testou. Se você tiver um pouquinho mais de paciência, tiver um coração, quiser ajudar, testa, funcionou, volta aqui e comenta, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço, bom gameplay pra vocês e até o próximo vídeo.